Hoje, celebrando São Lucas, um dos grandes evangelistas, nós celebramos o dia dos médicos, porque São Lucas também era médico e soube, como nós acabamos de escutar na primeira leitura, a viver o chamado de Deus na sua vida, enquanto alguns não tinham tempo para Deus e enquanto alguns precisavam, na sua consciência, largar Paulo e abandonar Paulo para poder cuidar das suas obrigações desta vida, São Lucas, como hoje ele nos convida na sua palavra, que nós possamos rezar ao Senhor, que mande operários para a messe, porque a messe é grande, mas os operários são poucos, ele nos dá o testemunho. São Lucas vive a alegria de se entregar a Deus na missão e é um convite que nós fazemos a todos os cristãos. Deus quis precisar de cada um de nós, Deus quis contar com as nossas mãos para que a missão possa acontecer, vocês já escutaram essa máxima, mas nesse mês de outubro, quando nós celebramos as missões, nesse dia 18 de outubro, quando São Padre Pio nos mostra que devemos ensinar as crianças a ser missionárias, porque a oração das crianças salvará a nossa terra e trará a paz ao nosso mundo, nós somos convidados a entender o grande chamado que Deus tem para cada um de nós. A missão na vida da igreja se acontece por três mãos e três mãos muito importantes que andam juntas e que essas mãos unidas fazem a graça de Deus chegar a muitos corações. em toda a missão que acontece, em todas as vezes que nós escutamos o chamado de Deus e estamos prontos a receber com generosidade, primeira mão é a mão que reza. Pedir ao Senhor da Mestre que mande operários para a Mestre. não existe missão sem oração, não existe nenhuma ação missionária onde o começo de toda a ação missionária não passe pela oração. Padre, mas será que se um milhão de crianças rezar o rosário, o mundo mudará mesmo? A oração, meus irmãos e minhas irmãs, é capaz de tudo, é a nossa força. A oração é a nossa comunicação com Deus. Para se evangelizar, temos que também nos comprometer com as mãos que são colocadas no bolso. evangelizar custa caro, fazer obras de caridade custa caro. A gente poder ajudar as pessoas e fazer o bem na vida de tantas pessoas, precisamos também contar com os recursos materiais desta vida. Isto aqui é interessante, porque nós muitas vezes esquecemos este lado. Por fim, mãos que trabalham, mãos que vão para a missão, mãos que se entregam na missão. Por isso, hoje, quando nós celebramos São Lucas, nós também lembramos daqueles companheiros que se desanimaram na estrada. Daqueles companheiros que não foram fiéis ao chamado de Deus. Daqueles companheiros que não escutaram o quê? O ID. Vamos traduzir nos nossos tempos de hoje, né? Daqueles companheiros e daquelas companheiras que só ficam de braços cruzados, sentados nos bancos das igrejas. Então, vamos pedir hoje, nessa festa de São Lucas, quando nós entendemos essas três mãos, quando escutamos essa voz de São Padre Pio, um dos padres do nosso tempo, do nosso século, século passado, lá muitos de nós nascemos, onde a preocupação para com a paz mundial e a resposta, que também está tão próxima de nós, basta a gente colocar a mão na massa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.